Após a morte de um menino de 8 anos, crianças que estão sob custódia nos Estados Unidos farão exames médicos obrigatórios. O Departamento de Alfândega e Proteção a Fronteiras do país determinou a medida diante do falecimento de dois jovens imigrantes. De acordo com as autoridades, os exames serão prioritários para as crianças menores de 10 anos. Na noite de 24 de dezembro, um menino guatemalteco de 8 anos, identificado como Felipe Gomes Alonso, morreu em um hospital no Novo México. No início, ele foi diagnosticado com um resfriado comum, mas não resistiu. Ainda não se sabe a causa exata da morte. A criança estava sob custódia da polícia de fronteira há mais de uma semana, após ter sido detida por atravessar de forma irregular os limites entre México e Estados Unidos. Este é o segundo menor de idade que morreu sob custódia do governo norte-americano. A guatemalteca Jacqueline Calma, 15, de 7 anos, faleceu no dia 8 de dezembro no Hospital Infantil de El Paso, após ter cruzado ilegalmente a fronteira com o pai. A criança, que estaria sem comer e beber há dias, começou a sofrer convulsões após ser presa. O corpo dela foi levado para o vilarejo natal na última segunda-feira. O governo da Guatemala pediu uma investigação clara sobre os casos.